A conservação correta de alimentos no verão é essencial. Dessa forma, eles duram mais e não são contaminados por fungos e bactérias. Segundo a tecnóloga em alimentos Adriana Menegaro, há três pilares essenciais para a conservação correta dos alimentos. O primeiro deles é a temperatura. Existem frutas que preferem temperatura mais baixa e existem frutas que preferem temperaturas mais elevadas. No caso da maçã, por exemplo, a maçã gosta de ficar na temperatura 0 graus, um pouquinho menos, ali. Então, onde que eu armazeno ela? Dentro da geladeira. Banana não gosta de geladeira. Por quê? Porque a temperatura ideal dela é em torno de 15 graus. Então, se eu acabo colocando uma banana dentro da geladeira, ela vai escurecer. Outro fator importante que deve ser levado em conta é a umidade do ambiente em que é colocado o alimento. Como exemplo, temos a alface. Quando nós temos uma alface, por exemplo. Então, a alface mantemos numa temperatura de refrigeração em torno de 5, 8 graus, mais ou menos. E a umidade de dentro da geladeira, por exemplo, quando a gente vai armazenar ela dentro, ela é um fator decisivo para a questão dela murchar ou não. Então, o que que acontece? Devido à circulação de ar que a gente tem dentro dessa geladeira e a umidade da alface, que é muito elevada, é muito superior a 85%, nós precisamos manter ela no ambiente controlado, né? Para que ela não perca essa umidade para o ambiente. Então, como que nós armazenamos alface, por exemplo? É interessante, então, que nós adquirimos elas no supermercado, que a gente faça o processo de higienização, de lavagem, de sanitização, né? De todo o pé de alface e guardemos ele já completamente limpo e minimamente escorrido também de água dentro de um recipiente com tampa, né? Um recipiente fechado. E, por fim, a atmosfera também é um fator que interfere na conservação correta dos alimentos. Se eu coloco a banana, que é uma fruta climatérica que o pessoal fala, ou seja, ela continua o seu processo de amadurecimento após a colheita. Então, ela, aqui na nossa casa, ela vai continuar amadurecendo. Se eu deixo ela fechada dentro de um saco, essa banana, ela vai gerar o etileno, que a gente fala, né? O etileno é um gás responsável por esse processo de amadurecimento fora do pé, né? Então, esse etileno, ele vai fazer com que acelere muito a questão do amadurecimento propriamente dito, né? Então, se eu deixar a banana próximo de abacate, o abacate, em um dia, dois dias no máximo, ele já vai estar pronto para o consumo. Então, existem, inclusive, alguns alimentos que a gente não pode misturar, algumas frutas, né? Que a gente não pode misturar, porque uma vai fazer, vai ter interferência no processo de amadurecimento da outra também. Assim como frutas e verduras, a conservação da carne tem algumas regras que precisam ser seguidas para manter a qualidade do alimento. Inclusive, ela deve estar, por último, na lista de compra do supermercado. O primeiro ponto de tudo é onde eu estou adquirindo esse alimento. É um lugar que as pessoas prezam por boas práticas, por refrigeração, por manter esse alimento em um ambiente controlado, temperatura reduzida, né? Muito importante. Segundo ponto, manter esse alimento o máximo possível dentro da temperatura indicada no rótulo. E outra coisa que é muito importante, deixa para comprar, para colocar no carrinho os produtos perecíveis ao final da compra. Sempre. Isso a gente tem que sempre fazer. Por quê? Porque se eu pego esse produto logo no começo, até que eu faça todo o caminho do mercado, eu vou ter uma perda de temperatura muito grande. Chega que eu posso ter até uma temperatura ambiente desse produto. Chega que eu pego esse produto.